Olá, UOU Festival de Inovação, a gente está aqui no Teatro Cetip em São Paulo. Eu estou com o Andrei Libardi, ele é da Contax. A gente vai conversar um pouco com o Andrei como é a inovação lá dentro da companhia. Andrei, tudo bem? Comenta um pouco para a gente como é que é hoje o conceito de inovação lá dentro da Contax. Como é que vocês trabalham esse vetor lá dentro? Legal. Olá, Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Acho que o modelo de inovação, de fato, tem sido o assunto, o principal tema aqui do Festival UOU, e não pode deixar de ser também o principal tema dentro das companhias. Dentro da Contax, a gente tem criado modelos de laboratório. Então, basicamente, a gente tem usado um pouquinho lá dos conceitos do Design Thinking, justamente para a gente criar as etapas de criação. Então, a gente tem, primeiramente, uma fase de imersão, e onde que a gente vai entender, de fato, qual o problema ou oportunidade para a gente trabalhar. Num segundo momento, é o Storming, a geração de ideias, com base naquela ideia ou naquela oportunidade, para aí, de fato, a gente começar a trabalhar as fases de prototipação, de teste em ambiente controlado, e aí, de fato, a gente ter, obviamente, o business case desse negócio, saber se realmente é algo que é bem aceito, principalmente pelos usuários, e se, de fato, isso vai ser uma ideia que vai trazer uma receita interessante para a empresa, para a continuidade disso e rollout para a produção de fato. E, a partir disso, gerar negócios, enfim, melhorar o negócio do cliente. Bacana. É uma metodologia bacana, que a gente percebe que a Contax está bem alinhada. Enfim, vendo o festival hoje de inovação, como é que a Contax percebe esse fomento ao debate da inovação? É um festival inédito aqui em São Paulo, são três dias só falando de inovação. Quão importante é para a Contax que está fazendo parte disso? Eu acho que tem um ponto muito importante, Marcelo, nesse tipo de evento, e que cada vez mais as empresas estão se conectando entre si, que é o fato da questão de colaboração. Aqui a gente não tem somente empresas do nosso segmento. A gente tem empresas de tecnologia, a gente tem empresas de marketing, publicidade, agências. Essa troca é fundamental para a gente, de fato, entender. No final, qual é a necessidade do usuário? Qual é a necessidade do cliente? E, a partir daí, a gente criar produtos, criar soluções, criar ideias que, de fato, façam diferença na vida das pessoas. Perfeito, André. Muito obrigado pela participação. É isso aí. UOU Festival de Inovação.